Queremos agradecer para esse momento único, esse momento que vai ecoar sobre o universo, sobre a Tua vontade na vida nessas estradeiras, que o Senhor possa abençoar cada estradeira dessa aqui, Senhor, dando livramento, sabedoria, que elas possam, Senhor Deus, honrar o escudo delas e agora o DNA dos céus do Brasil. Então, Senhor, muito obrigado pelo privilégio, a honra de poder orar e apadrear essas meninas. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu, o bom nosso que garantia nos é hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que sejam ofendidos. Não deixei cair a invitação, vai do mal, amém. Eu venho, eu venho, eu venho, eu venho e agora, para sempre. Amém. 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 As prateras da Recapitada.